Moon Love. Erick, Moon Lovers? Moon Lovers. Moon Lovers. Isso é um dorama mesmo? É um dorama. É mesmo, é. Tá bom. E é só Moon Lovers ou, Amanda, ou tem mais coisa? It starts real, Erick. Não sei não. It starts real. Amanda, descendente of the sun. It's a evolve. É assim que você trabalha aqui, Amanda. It starts real. Eu fui muito limitada, eu fui muito limitada agora. Ele quer melhor botar não, ele quer melhor botar não, ele quer melhor botar não. Gente, aí vocês estão roubando já, né? Porque eu não sei. Eu tô falando pra Amanda. Mas você tá falando pra ele por quê? Eu não tô falando pra Amanda. Eu falei pra Amanda? Eu sei. Então pronto. Eu sei que é que é o fator inverso aqui, ó. Agora todo mundo rindo esse mundo, né? Ah, claro. Eu sei que é o fator inverso. 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 Legenda Adriana Zanotto